E o fim dessa história, ao apagar-se a fogueira, João Consolado Antônio, que saiu da teneideira de mim que chora, 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 chora. Os balões para o céu vão subindo, entre as nuvens aos poucos sumindo, envolto no eterno e velho. Os balões devem ser com certeza, as estrelas aqui desse mundo, e as estrelas do espaço para o fundo, são os balões lá do céu. O balão do meu sonho dourado, se disse caixado, cheinho de luz, depois as crianças passaram, rasgaram seu bolso de lindas azuis. E tu que beijando as estrelas, sonhavas ao ver a ser astro no céu, hoje balão apagado, acabas rasgado, chato ao ar. Moite fria, tão fria de luz, os balões para o céu vão subindo, entre as nuvens aos poucos sumindo, envolto no eterno e velho. Os balões devem ser com certeza, as estrelas aqui desse mundo, e as estrelas do espaço para o fundo, são os balões lá do céu. Cai caixa, não cai caixa, não cai caixa, não cai na minha mão.